Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esta nossa videoaula. Espero que todos estejam bem. Bom, estou de volta aqui com mais uma aula de Física. Esta semana já postei de Física A, já está aí. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Física do setor B da apostila do ângulo, correspondente às aulas 31 a 34 da apostila 3 do ângulo. O tema de hoje vai ser estática. Então, teremos uma videoaula, serão duas partes. Já vou explicar melhor isso aí, espero que gostem. Depois de qualquer dúvida, é só me mandar a mensagem que a gente vai conversando pelo direct do Instagram. Então, vamos lá! Começando, boa aula aí e vamos lá! Falando um pouquinho da estática no geral, então, o que é estática? É estar em equilíbrio, o equilíbrio tanto estático quanto dinâmico, que aí nos remete à força resultante igual a zero. E também nos faz remeter ao princípio da inércia. O que é isso? Que um corpo, são dois casos que o corpo pode estar em inércia, estar envolvido com esse princípio da inércia. O primeiro, quando um corpo que está em repouso, tende a permanecer em repouso, por conta que as forças que atuam nesse corpo são iguais a zero. E um corpo, onde tem a sua velocidade constante, ou seja, movimento retilíneo uniforme, e essa velocidade diferente de zero, tende a permanecer com a mesma velocidade durante todo o percurso. E aí, assim, temos o princípio da inércia. O equilíbrio estático se refere ao, quando o corpo está em repouso, permanece em repouso, equilíbrio dinâmico no MRU, movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Forma de calcular a força resultante, vamos lá. Temos essas três imagens aqui. Esta primeira, onde o corpo está sendo empurrado para o mesmo sentido e a mesma direção, logo nós somamos as forças. Então, F₁ mais F₂. Neste segundo caso, onde um corpo está sendo puxado de um lado e também para o outro lado, ou seja, com a mesma direção, mas sentidos opostos, nós vamos subtrair F₁ menos F₂. E quando as forças estão com direções perpendiculares, nós vamos aplicar o famoso Pit, Pitágoras. Onde potenus ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá bom? E aqui venho com uma informação falando que para que um ponto material esteja em equilíbrio, é necessário o suficiente que a resultante de todas as forças que agem seja nula, igual a zero. Aqui faço uma pausa, então este slide foi basicamente isso. Eu faço uma pausa para avisar vocês que eu disponibilizei um formulário. Eu fiz um formulário com três questões, que vocês podem acessar para resolver. Coloca tudo lá bonitinho. Vai ter uma nota, só para vocês verem quanto que vocês acertaram. Gravei, já vou gravar depois um vídeo com a correção deste formulário. Vai estar lá no Drive também. Tá bom? Esse formulário como faz para você acessar? Eu vou disponibilizar os slides na pasta Slides em Física B. E aí você clica no slide dessa aula de status, que clica neste link. E aí ele vai te levar diretamente para o formulário, você resolve bonitinho. Tá bom? Basicamente isso. Então este daqui é o link, para vocês resolverem quem quiser. Não é obrigatório. Resolveu? Beleza, me manda só para eu ver como é que está. Beleza? Então vamos continuar aqui, continuando falando agora, vamos falar um pouco sobre ponto material. Como fazer, né? Como calcular a estática, as forças, né? Então a gente tem dois métodos. O primeiro método é o método da linha poligonal, que é este método aqui, onde nós temos um sistema de forças e nós precisamos calcular alguma dessas forças. A gente faz um polígono, unindo todas as forças, tudo bonitinho. Então, por exemplo, F1, vou formar um triângulo aqui. Aí eu formo um triângulo retângulo e dentro deste triângulo retângulo, eu consigo calcular tudo através, assim, tudo em função de um ângulo. Aqui, no caso, é o ângulo θ. Nesta outra figura aqui, eu tenho também a mesma coisa, tá? Mesma coisa, seno, cosseno, tudo em função do ângulo θ. Então a gente forma mais ou menos assim um triângulo. Tá bom? Então este é o primeiro método, é um método bem tranquilo. O segundo método, que eu acho o método mais importante para calcular, para resolver os exercícios, é o método da decomposição de vetores ou das projeções. Onde nós temos um sistema de forças e uma dessas forças está na diagonal e nós precisamos decompor essa força através de... Nós vamos decompor ela no eixo y e no eixo x, tendo um fx e um fy. E aí nós vamos ter um ângulo θ, aqui um ângulo α que seja, e vamos escrever tudo em função dele, formando um triângulo retângulo. Como faço isso? Puxo o fy para cá. Formamos o triângulo, aqui temos o ângulo θ, e conseguimos escrever, por exemplo, o seno de f, o seno de θ, o cosseno de θ. E está tudo aqui, ó. Então, o fy, por exemplo, vai ser f vezes o seno de θ. Você pode substituir em algum dos seus cálculos que fy é f vezes o seno de θ. E o fx é f vezes o cosseno de θ. Também temos este outro caso, ó. Mesma coisa, teremos as forças, ó, decompos, tal, beleza. Só que a gente pode fechar com fx lá em cima, ó. Aí temos este ângulo α. E aí você vai escrever tudo aqui bonitinho, ó. O que vai mudar? f de x, nesse caso aqui de cima, era f vezes o cosseno. Neste aqui de baixo, é f vezes o seno. Tá? Então, você vai igualar. Se você igualar, esse daqui vai cortar o f, o f vai ficar que o cosseno de θ é igual ao seno de α. Se a gente pensar, é verdade. Por exemplo, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Então, assim, faz sentido. Então, é basicamente este método da decomposição de vetores. Ó, temos aqui também, ó, decompos, tudo bonitinho. Aí eu posso falar que f3 vezes o seno de θ é igual a f1. Porque como está em equilíbrio, logo, o resultante é igual a zero. Logo, f2 é igual a f3 e f1 é igual a f3 vezes o seno de θ. Tá bom? Então, é bem tranquilo. Não é difícil, não. Tá bom? E agora eu trago para nós aplicarmos um exercício. São dois. Tá, então, nós temos dois operários que suspendem um balde por meio de cordas, ó, como está aqui. O peso do balde é 50 N e o ângulo formado entre as partes da corda é 60. Só que aí nós temos aqui o eixo, é 30 para cada lado. Tá bom? Ele quer saber, ó, em equilíbrio, a força exercida por um operário. Tá? Como vamos fazer isso? Preste atenção aqui. Quem quiser resolver, pode resolver aí e depois conferir. Tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos ter... Este daqui é o nosso caso. Ó, este daqui é o caso. Então, nós temos T2, T1, o peso, o ângulo de 30. Tá? Como nós vamos fazer isso? Vamos decompor o peso, 50 N, o exercício me falou. Tá? Como nós vamos decompor? em Tx e Ty. Tira esse, tira esse, porque vão se anular, dependendo do valor, independente do valor, vão se anular. O que sobra? A tração Y. E a soma das de cima não tem que dar de baixo para se equilibrar? Então, o que eu posso fazer? Ó, o peso continua 150. Ty vai ser o T vezes o cosseno de 30. Tá? Porque se você calcular, ó, aqui eu tenho o cateto adjacente, a hipotenusa. T, Y é o cateto adjacente, então, cateto adjacente sobre hipotenusa, K, I, T, I sobre T, passa o T multiplicando, então, T, Y vai ser T vezes o cosseno de 30. Como que eu vou usar isso daí na conta? Olha aqui para mim. Para mim não, para a tela. 2, T, Y, a soma desses dois tem que ser igual ao peso. T, Y, ó, substituir aqui, ó, é T vezes o cosseno de 30, vai ser igual a 50, que é o peso. Então, 2 vezes T, vezes a raiz de 3 sobre 2, é igual a 50. Corto o 2, vai ficar aqui T raiz de 3 é igual a 50. Passando raiz de 3, dividindo, fica T igual a 50 sobre raiz de 3, logo, letra A, C. Ah, precisava racionalizar? Como está nas alternativas, não precisava racionalizar. Mas se fosse um exercício dissertativo, aí sim. Tá? E se não tivesse o 50 sobre raiz de 3, aí teria que multiplicar e racionalizar normalmente. Tá bom? Mais um exercício aqui, vamos lá. Um luz está pendurado no teto de uma sala, então, nós temos esta imagem aqui. Esse exercício é bem legal, porque ele não traz muitos dados. A gente tem que ir tudo por, não é nem deduções, né? Tudo muito analítico, muita análise. Então, temos o lustre e temos duas figuras. Então, nesse primeiro ângulo é 30 graus, e aí ele dá o cosseno de 30, como 0,87. A gente sabe que é a raiz de 3 sobre 2, mas não vamos usar esse valor, vamos usar o 0,87. E aí, se a posição do lustre for modificada e os fios forem presos ao teto mais distantes um do outro, de forma que o ângulo que em cada um faz com a vertical passa a ser o dobro. Então, o ângulo dobrou e o tamanho, o comprimento foi preso mais distante. Ele quer saber qual vai ser o valor de T2 em relação à figura 1, ao T1. Então, vamos lá. O que nós temos? Temos este caso aqui. Quando a gente decompõe a tração aqui, por exemplo, a tração no eixo x vai se cancelar aqui. Esta aqui vai ser igual a esta e cancelou. E aí vai ficar o quê? O Ty, que é isso que nos importa. Então, as componentes verticais das trações equilibram o peso do lustre, porque o peso está para baixo. Então, a soma das duas trações, o eixo y, serão iguais ao peso. A tração aqui de cima é T1 vezes o cosseno de 30. Se você calcular, o cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente Ty sobre T, passa o T multiplicando, vai ficar T vezes o cosseno. Então, neste caso aqui, figura 1, duas vezes a tração 1 vezes o cosseno de 30 é igual ao peso. Na figura 2, duas vezes T2 vezes o cosseno de 60 é igual a P. Como P é igual a P, você pode igualar os dois aqui. Vai cancelar o 2 aqui, vai ficar aqui T2 vezes o cosseno de 60 é igual a T1 vezes o cosseno de 30. Quanto que vale o cosseno de 60? Você sabe que é igual ao seno de 30, seno de 30 é 1,5, o cosseno de 60 também é 1,5. Então, T2 vezes 0,5 é igual a T1 vezes 0,87, que o exercício deu. O que ele quer saber? Bom, a gente chegou nisso daqui. Às vezes você pode travar aqui e não saber sair. Dica, o que ele quer? Ele quer T2. Então, você vai isolar T2. T2 é igual a T1 vezes 0,87 sobre 0,5. 0,87 dividido por 0,5 vai dar 1,74 de T1. Então, o que significa isso? Que a tração 2 é igual a 1,74 vezes a tração original na figura 1. Tá bom? E assim terminamos esse exercício feliz. Eu encerro essa primeira parte de ponto material, volto na próxima aula falando um pouquinho de corpo extenso. Tá bom? Então, espero que tenham gostado. Depois de qualquer dúvida, é só me mandar. E aí, até daqui a pouco, para a gente se ver na aula de corpo extenso. Lembrando que tem o formulário lá, hein? Abraço!